Cansado. Hoje é o nosso último dia aqui em Las Vegas. Eu falo nós porque tá eu e o Matias aqui preso nessa cidade. A suvô era pra tá saindo agora. Meio dia era pra gente tá indo pra Orlando, mas os caras simplesmente mudaram a suvô pra meia-noite. Vamos ficar aqui, né? Sem rumo em Las Vegas. Pronto, questão de nada? Nada. Um certo graças a Deus só partiu fazer alguma coisa quando a gente espera até na hora da viagem. Você ia falar partiu o aeroporto. Vamos esperar mais um pouquinho, fazer algumas coisas, gravar alguma coisa pra galera. Aí depois a gente vai pro aeroporto. Vambora. Tá tudo pronto, tá tudo no carro. A única coisa boa dessa confusão toda é que eu mandei mensagem pra locadora e eles falaram que não tem problema de entregar o carro lá pelas oito, nove horas da noite. Então oito, nove horas da noite a gente vai pro aeroporto e aí já fica por lá pra ir embora pra Orlando. Pronto, molecada. Tudo certo no jeito. Vamos voltar agora pra Orlando. Já almoçamos ali no Hell's Kitchen bem de boa, tá ligado? Uma sobremesinha ali com fumacinha. Tudo muito bonitinho. Agora a gente tá aqui zanzando. Estamos decidindo ainda se a gente vai direto pro aeroporto ou não. Essa é a verdade. Estamos aqui sem rumo. Só queria chegar em casa. Só que infelizmente só vamos chegar lá umas dez da manhã em Orlando. Dez? Dez não. Dez e quarenta, né? Quase onze. Pô, vou chegar já vou direto pra academia, né? Dormi, filho. Não vou orto mais. Já fico dormido. Eu vou. Um ou do pasado. Um ou do pessoal. Um ou doịch. Um ou do tipo Mano, que frio que é esse? De repente tá pegando a touca Eu acho que hoje tá melhor que ontem Falar bem a verdade pra você Não tá tão frio assim não, tá de boa Juro pra você Voltamos aqui pra Strip Porque não tinha muito o que fazer, né? Nosso voo vai sair daqui umas 8 horas Então vamos andar Na verdade eu vim aqui por causa da loja de Stranger Things Que tem aqui do lado Mas o Matisse quer passar na Ross Vamos passar na Ross com ele Eu gosto da loja Isso aqui é bom demais, né? Você não gosta não Eu espero que encontre alguma coisa Tá com cara de Adidas Mas será que é Adidas? Não é Adidas Mas é parecidíssimo Eu pensei aqui dos 3 risquinhos ali, né? Embaixo Pois assim É que a Ross tem muita roupa assim Que não tem marca Tipo, essas marcas famosas Não sei Não sei quem faz Tá pai Essas daqui tá muito boa não, né? Aqui assim Agora sim você consegue ver as marcas, né? Que tem marcas, parada Olha isso aqui do Inter Adidas Puma 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 Adidas também Essa rosa aqui tem até Coequinha da Nike Olha aí Já provou as cuecas da Nike? Que as meia eu não gosto, hein? As cuecas eu tenho, as que eu mais uso É boa? É boa Nunca usei agora Porque as meia é ruim, né? Nossa, as meia machuca Ah, as meia machuca o pé mesmo Mas as cuecas é bonita, velho Da Nike As nunca provei, né? Pode levar Que é boa É boa, né? Você não vai encontrar em outra rosa não Que eu nunca vejo Aqui, uma outra aqui, ó Nossa, que meu tamanho, velho É feito pra você E em GG, velho E onde que a gente vai, velho? Stranger Things, velho Oh, é loja dos caras? Só punk pop Olha o Demagorgon É o mundo divertido aqui, ó Aqui, ó Olha aí É tudo telão Nossa, tem que subir aqui depois, né? Aí, ó Tudo telão, mano Nossa, cuidado É tudo telão, velho Tô falando Faz meia hora pra você Netflix tem dinheiro, hein, velho Rapaz Netflix não, meu querido Stranger Things É na Netflix, né? Vou falar igual o brasileiro Vou falar igual o burguês Stranger Things Ele morreu, mano Ah, é Hawkins Quem é que morreu? O Eri Ah, é O Eri morreu, hein Esse país aqui não é nem a Netflix É em colaboração com a Funko Pop mesmo, ó Porque é tudo Funko Pop Tirar a foto da bicicletinha ali, ó Matias Vamos, velho Vai lá, vai Nossa, celular Oi Isso pra tirar a foto, cara É do seu tamanho, a bike Que bonitinho Dá um oi pra mamãe Dá um oi pro papai Não, tem que falar Oi, papai Oi, papai Vamos embora pra Hawkins Nossa, eita, eu vou caindo Nossa, senhora Deixa aqui, né? Quebrar, né? As coisas do outro, né? Tá lindo Onde a gente vai agora? Vamos entrar no mundo invertido, hein? Não, a gente já entrou Ah, era lindo, hein? Verdade Nossa, que louco, mano Olha isso Tem dois lados Pode escolher Direita ou esquerda? Vamos embora Chegamos Mano, é tudo meio antiquado, né? Igualzinha série Será que essas parada tinham Meio que... Ah, olha aqui na parede E os caras desenham o caminho lá, velho Tá lembrando a série? Tá lembrando? Todos os desenhos aqui, ó Que o Will fez, na verdade Demonstrando como que era o bicho É, pô Não, esqueci o que eu falo, né? Se era parte da casa, né? Mas aí, ó A TV O rádio, né? Que os caras usam, né? Pra ele usar os poderes dele, né? O sofazinho ali Onde que ele falava com a mãe dele Ah, é? É que isso aqui é da primeira temporada, né? A parte mais marcante que foi Olha as musiquinhas Olha a camisetinha, que top Ó, tem o Vecna já Tem a Robin Tem o Mike Olha, tudo velho já, mano Da última temporada que teve Esperando a próxima, hein, Netflix Próxima e última, né? Tá preparado pro final? Sim É leve Quanto tá aqui? Só pra gente ver Ah, é quando ela vai pra escola Começa a zoar com ela lá, né, velho Fazer burro, né, velho Nossa, ainda bem que ela não tinha poder Senão ela ia regaçar geral ali É, quase matou a gurinha, né? Deu uma patinizada na cabeça, gurinha Aí tem outra parte aqui também da store Com várias roupinhas aqui, ó Da Scoop e a Rui Roupinha deles aqui, pá Sorveteiro A roupa do maluco da pizza aqui, ó É o dele? Da hora que é bem arrumado certinho, né? Vamos lá É ele mesmo Olha que louco Tem TV em tudo aqui, véi Netflix, né, pai? Que isso? Pra você colorir? Nossa, mano, a loja é grandona, véio Aqui do colégio de Hawkins Top Mano, eu queria assistir de novo, tudo de novo Vamos ver Ah, você falou que não gostou? Não, mas eu posso assistir de novo, véi Que doido Las Vegas aqui, ó Com o Demar Gorgon Nossa, melhor Melhor parte da lojinha Ó o Vecna Top demais, véi Top demais Não tem nada a ver com o Fuku Pop Acho não, hein É a lojinha mesmo deles Tem várias coisas de parceria Os Funko Pop aqui deles São bem diferentes, mano São umas versõezinhas assim Meio que exclusivas, sabe? Ó, bonitinho Do nada as luzes estão piscando, ó, gente Ó, aumentando e diminuindo Os caras pensam em todos os detalhes Tem a porta aqui, hein Alguma coisa ele tem aqui Ah, pra tirar foto Demagorgon saindo aqui do portal Ó o manequim que da hora Tem a cabeça de Demagorgon Cara, esse maluco ficou famoso, né, véi? O pessoal gostou dele, né? Gostou, véi? Eu vi uns Funko Pop ali dele Nossa, magia, não Ele tá bombando aqui Não é assim, não, hein Tá bombadão, hein, véi? Caraca É, esse aqui ele tomou Dela testão da braba É, tá tomando uns venenos, hein Melhor salinha é aquela ali, ó Aqui, ó Caraca, olha ele é devido Tá igualzinho, ó De Bobo Red Olha a cara dele É tudo que mexe a cabeça? Ah, não É 120 dólares Tá maluco? Não bate Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Ah, maio, aqui, ó Não vai embora Melhor salinha, ó Pra não ir embora Nossa, casa Nossa, é uma absurdal, véi O Vecna, véi Caraca Gente, Matias, mó cagão Tô chamando ele pra ir na montanha-russa ali do hotel Ele não quer ir comigo E não voa lá no Universo, véi Em Orlando Que é bilhões Que ali nada acontece de mal Graças a Deus Você acha que eu vou em cima de um... Não, você já foi comigo no Universo Foi, véi, mãe E vamos de novo Ah, lá no futuro, véi E você acha que eu vou nesse aqui Que é em cima dos prédios O que que tem? Não faz sentido Não tem o que fazer sentido Ah, você que tá louco Deus me livre A gente não é engenheiro A gente não entende A gente só tem que aproveitar Não, Deus me livre Não consigo nem aproveitar Tem que ser muito doido pra gostar desse negócio É gostoso Não, não é Você sabe que não é Pior que é Vamos embora, vamos A gente pode... Ok, ó Sentir o chão aqui é a melhor coisa Que andar, caminhar, tranquilo Vamos agora preparar nossas coisas Pra já ir pro aeroporto A gente tava aqui dando uma voltinha Pra passar o tempo Agora são exatamente 5 horas da tarde Eu acho que dá pra gente já Despachar nossas malas 8 Então a gente vai já Preparando o terreno Vamos comer alguma coisinha Já partir pro aeroporto Vamos lá então Despachar nossas coisas Porque hoje eu vou contar pra vocês Como o Matias conseguiu Business Class de graça Ele não pagou 1 real Pra ir na business E ele tá voando de graça Vai entrar primeiro no avião Vai sair primeiro no avião Tem direito a bagagem Tem direito a mais uma bagagem Tem direito a bagajinha Que empurra, né Aquela mãozinha de mão Aquela malinha Não precisa pagar nada A mochilinha E ainda por cima Comidinha Que sabe lá O que eles vão servir Porque a gente vai pegar o voo Meia noite O que eles servem Quando é meia noite Café da manhã Ou jantar Ou só snacks A gente não sabe E a sorte que eu ganhei duas De business, né Que a gente tem uma parada Em Houston, Texas E lá também vão andar De primeira classe, né De graça Muito bom, velho Isso pra mim Tá melhor que ganhar no cassino Tá sendo melhor que ganhar no cassino Deitadinho Ah não, isso não deita, né Mas tá bom Ainda continua bom É demais, né Melhor coisa Business Vou ver se ela tem uma cobertinha, né Que é frio Próxima parada Aeroporto Aerado United Club United Club Bora, velho Olha, já fechou tudo Já falou, partiu, velho Falou, partiu Falou, vambora Vambora, vambora Que chegou a nossa hora, velho Partiu, aero United Club Malas devidamente despachadas Antes da hora Usei aquele charminho, né Você viu, né Cara, você tá com a lábia Pra conversar com esse pessoal Cara, incrível Você viu, né Ela falou Não, vocês não podem Falei assim Moço Tem que te falar uma coisa, tá Você me ouve bem Não falei isso não, pô Cancelaram o meu voo Então, por favor, você me ajuda Ela começou Ah, ok Vou ajudar vocês Foi lá e toma Eu nunca vi isso Eu fiquei preso no Brasil lá Caso que eu cheguei lá no aeroporto E os caras não deixaram eu entrar Porque eu tinha que despachar a mala Não deixa Aí agora Os caras despacharam a mala Belezinha Despacharam 6, 7 horas Antes da gente viajar, velho Vamos passar a lábia Vamos passar a lábia E tomara ter uma caminha Pra não desviar, tá Ah, deve ter um sofazinho gostoso Tem, sempre tem Esse é o seu? É, bebê Vão aqui Agora eu vou te ensinar uma coisa Esse lounge que é meu Você comprou? Vou te levar comigo Comprei, velho Opa Gostei daqui, tá? Caramba, tem uns hamburguinhas aqui, Matias Ah, você não gosta de porco Você gosta de porco? Não sou muito enxergado Mas tem arroz também, frango, ó Tem um Olha lá, ó Uma história por trás Arroz, frango desfiado e batata Purê Isso aqui é galera E brócolis Que brócolis faz dieta, né Nossa, purê de papo, velho É grandinha aqui, tá, Matias? Não é pouca bosta, não É, filho Tá bom, ó, velho Comidinha Amigo Amigo Eu não sei como que é a salinha da Ilonareto Mas só de ter frango e arroz aqui já Me ganhou Então, normalmente Isso que é uma coisa que me impressiona também Às vezes, assim Na sala VIP Normalmente é mais lanche, né Não tem, tipo assim Comida de verdade Bom, agora que a gente já tá devidamente alimentado Estamos mudando de sala VIP Porque a do Matias é no terminal E E o nosso voo sai no terminal D Então a gente já veio aqui já pro nosso terminal Já vamos entrar na sala VIP da Ilonareto Testar mais uma sala VIP Dessa companhia Que eu não tenho nada a reclamar Exceto o fato de ele estar trocando aí os nossos voos Periodicamente Ih, que louco Tô paguei tudo aqui, filho Guspi também É, descei O que foi? Aconteceu? Vamos ver o que tem aqui, velho Arroz Arroz e frango, velho É igual aqui em todos Mas aquilo lá é despiado Isso aqui é o Top, a cara, uma marinara Uh, acho que eu vou ter que repetir então, hein Também, velho Macarrão com frango O que é isso? Não faço nem ideia aqui Aqui tem também Ah, Coca-Cola é isso aí Tem um ponto assim aqui A máquina é da Coca-Cola, filho É o que há Ou não é da Coca-Cola É da Coca-Cola, olha isso É que me conquista, tá? Você gosta, né, papai? Olha, mulekada A salinha VIP do Matias Sensacional, tá? Não tenho nada a reclamar Mas aí o Nari Em questão de internet, velho Ela é a melhor mesmo Não tem como Que agora pra gente aqui Tá 8 horas da noite Falta então 9, 10, 11, 12 Falta 4 horas pro nosso voo Só que lá no Brasil Nesse exato momento Já são 1 hora da manhã Então os editores daqui a pouco Estão todos acordando Pra pegar os vídeos E a gente tem que fazer o quê? Deixar tudo No jeito aqui já, tá ligado? Trabalhar, né? Trabalhar, papai Falta o bagulho Já tá quase acabando Já, né? Aqui, né? Nossa, aqui é boa, aqui é boa Melhor que de casa 5 vezes mais Não satisfeito em duas salas VIPs Agora o Matias tá querendo ir na terceira sala VIP E eu acabei não parando em momento algum Pra falar do que aconteceu com a passagem dele Basicamente eu já tinha percebido Alguma coisa diferente Alguma coisa estranha Na nossa viagem Que a gente perdeu O voo ficou 24 horas dentro do aeroporto Quando a gente chegou na sala VIP E eu fiz o meu cadastro pra sala VIP Eu descobri que a mulher Que trabalhava no balcão Conseguia fazer a alteração Ela tinha colocado o Mário e o Matias No Econômica Premium Um lugar que é pago Só que de graça Aí vindo pra cá Eu fiz o segundo teste Cheguei lá no balcão Falei Moça, meu amigo tá querendo fazer um upgrade Tem algum upgrade pra ele? Aí não tinha Foi a gente vindo aqui pra Las Vegas Não tinha upgrade Ela falou Ai, infelizmente não tem Então pra ele não ficar triste Eu vou colocar ele aqui na Econômica Premium Pay Segunda vez que ele conseguiu de graça o bagulho Só que nessa terceira vez aí Tipo assim Não tinha o que eles fazerem Eles tinham que realmente fazer um agradinho Porque a gente foi remarcado e cancelado Mais de quatro vezes Eu simplesmente coloquei um voo pra meia noite Aí troquei pra meio dia Só que automaticamente Os caras simplesmente me colocaram de novo No voo da minha noite Aí eu fui lá reclamar E eles colocaram eu em outro voo O meu outro voo foi cancelado Nisso eu falei Mano, se continuar cancelando assim Eu vou ter que pegar pra outro dia Aí o que aconteceu Eles me deram uma outra conexão Pra Nova York Não fazia muito sentido pra mim Porque eu ia ter que Sei lá Ficar nove horas e cinquenta minutos Dentro do voo Pra eu depois pegar mais três horas Pra ir pra Orlando Aí eu falei Se for pra fazer isso Eu prefiro ir lá pra Los Angeles Pegar um voo direto Que são quatro horinhas E eu já tô em Orlando Aí tava tudo certo A gente ia pra Los Angeles Quando de repente eu acordei Com a mensagem falando Seu voo foi cancelado E aqui estamos Né? No último voo Que esperamos que não cancele Pra ir pra Orlando Só que na hora que eu tava fazendo isso Que eu tava reclamando pra mulher Eu falei Moça, meu amigo tá comigo? Você vai ter que mudar o dele também E aí quando ela mudou Ela colocou ele simplesmente do meu lado Sem pagar um centavo Não, e o mais engraçado Que a gente vindo pra cá Quando você pediu pra mulher Pra ela ver se tinha A disponibilidade De conseguir a primeira classe Vindo de Wilson pra cá Ela falou assim Ah, desculpa Não tem Mas eu vou te arrumar Econômica Premium Além dela ter me dado Um assento lá na frente Eu sortudo Não tinha ninguém Um voo lotado Não tinha ninguém do meu lado Então virou uma caminha Pra mim Eu consegui ir deitado de boa E agora graças a Deus A mulher gostou tanto do Edu Que ela me deu duas passagens Primeira classe de business A gente vai de boa Na primeira classe Sem pagar nada Mas não é a primeira classe Matias A primeira classe é aquele Da caminha Eles chamam de força Mas não é first É business Que no Brasil A gente chama de executiva Sim Você vai de executivo Você vai tipo executivo Já é bom que A poltrona é desse tamanho Só faltou o caderninho E o laptop Pra você trabalhar lá no voo Tipo isso Pra você ser executivo E o terninho Eu vou amado Meu Deus do céu Muito bom Executivo eu nunca andei Já andei de caminha Que graças a Deus Você me ajudou A proporcionar esse sonho Foi muito bom Uma delícia E agora mais uma vez Você conversou com a mulher E ela de graça Deu o upgrade Pra executiva Muito obrigado Esse daqui é o lounge Do America Express Fiquei pra fora Pro Matias me colocar pra dentro Teria que pagar 50 dólares E eu falei Meia pau Já tem o meu lá Vai nem sentido De pagar pra esse negócio Que prefiro pagar Por um Starbucks Que não tá tão distante De mim não Sabe Tô viciado Esse negócio Tem que parar Molecada Assim que eu chegar em Orlando Vou dar uma parada Com esse negócio Starbucks Porque eu tô viciado Tá tipo assim Sem necessidade Eu não preciso Nem quero Às vezes eu tô bebendo Esse negócio É um absurdo Isso Me viciou Acabou Se eu tiver em viagem Quiser beber alguma coisa doce Vai ser um cafezinho Com adoçante E só E aí fala pra nós Vale a pena? É grande lá dentro Rapaz do céu Vamos voltar lá pro seu O seu é melhor Internet boa Franguinho Máquina da Coca Ele não tem Tem umas máquinas de suco Da hora Máquina de café Top demais Pessoal aqui Mais metido Também eu acho Tem cara do pessoal Assim que é Snob É com certeza né Tão tudo rico Sim Vamos voltar pro clube Então né Que horas são? 9h40 Tem algumas horinha Então pro nosso voo Fechou Fechou então Bora Partiu Vai Vai Gotias Vai Vai Aperta Aperta Ih Venceu Estão Estou Estudando Eu acho Estou Estudando Estudando Vamos embora, vai trabalhar hoje ou não vai? Eu tô pensando, vou chegar em casa e preciso do que eu faço. É difícil, né? Do nada você sai da vida de bilionário de Vegas. Não, tipo assim, eu deveria ir, mas eu tô, não sei lá, eu não senti o barco, eu não chego a nada. Se eu ficar meio cansado, eu vou ter que dar uma migué, né? Eu não queria, mas vai ser necessário. Malas devidamente guardadas. Agora vamos voar. Bora, velho. Você viu que isso aqui tem? Cadê? Controlinho. É, porque tem a TVzinho pra assistir filme, ó. Pra assistir filme, tem aqui, ó. Vem. Nem sei se eu vou usar mais o meu celular mesmo. Pera aí, deixa eu ver que filme que tem, calma aí. Vamos ver, Movies, New Release, que é os novos, né? Sim. Temos aqui After Byte, Avatar, Barbie, Besouro Azul, vários. Nossa, nem sei o que eu vou fazer. Cadê as entradas? Ah, vem aqui, ó. Entrada com o meu fone. Tem tomada, cara. Sim. Coisa do banco aí, coisa do banco pra você ver. Isso é bom pra você. Isso aqui faz. É bom, né? Deve ser bom um dia já sempre aqui, velho. Vou esperar todo mundo entrar agora. Vou ter que ir lá em cima pegar a minha mochila de novo. Qual mochila? A minha. Por quê? Preciso do cabo, do fone. Esqueci de pegar, velho. Nossa. Não, pô. Vai com o Bluetooth. Não conecta o Bluetooth aqui, não, né? Tá na zona aqui. Não, pô, mas a minha tá aqui em cima. Tá aqui? Tá. Preciso colocar lá pra trás. É, meus amigos. Vamos partir agora. Quantas horas que é esse bolo aqui? Só pra saber mesmo? Deixa eu só confirmar, mas acho que é 12 e 14. Não, será? Eu acho que é mais esse. Ah, se bem que pra voltar é mais rápido mesmo, né? Tinha esquecido desse detalhe. Que quando a gente tá indo pra Las Vegas, é mais longe o caminho. Não sei se é a rota do avião. Pra voltar é muito mais rápido. Errou. Tô com sono já, mano. Já? Nossa, agora comecei, viu? O filme agora tá ficando bom, hein? Tem que ir embora e dormir. Nossa, eu tô morrendo de sono, velho. Já são duas horas da manhã pra gente. Era o horário que normalmente a gente tava dormindo lá em Vegas. E Orlando é tarde. Como amanhecemos já? E a gente tá aqui, esperando a comida do avião. Mesmo depois de ter comido o rosto. Ah, não sei. Tô meio cansado também. Tô vendo o filme aqui, mas sei lá, cara. Acho que mais de meia horazinha. Se eu colocar a cabeça de lado aqui, eu adormo aí. Tô me segurando pra falar a verdade. Tô comendo bom, cdblé. Tô comendo cdblé de rico. Mendoinha. Água com gelo. Coberto. Não quero nunca mais andar de espírito. Isso daqui é dos deuses. Os deuses precisam falar alguma coisa. Mas sabe como é? Só que eu tenho que saber que tem outro décimo esperando. Mas agora eu vou comer, né? Eu amo cdblé. Finalmente chegamos em Orlando. A gente vai ver agora aqui como a nossa mala vai chegar. Na primeira viagem dela, né? Vamos ver agora. Ó, já vi uma amassadinha. Tem uma amassadinha já. Tô vendo aqui nesse lado aqui, né? Aham. Poxa vida. Olha lá. Mas é normal. Mas não tá arriscada não. Pensei que ia estar arriscada. Ah, uai. Aqui. Ah, mas pouquíssima coisa. Esse cara é muito bruto. E os cara pega a mala. Você vê de lá o cara pega a mala aqui assim, ó. O cara parece estar remessando, sei lá. Tá bom. Chegamos em casa, finalmente. Meu Deus do céu. Que sofrimento. Ô, perdi o sono agora, Matias. Também, agora você dormia? Não. Vou dormir. Porque eu ganho mais. É a mesma coisa que eu faço. Que isso, molecada? Ó, o Flavinho chegou aí já. Antes de nós. Chegou ontem, na verdade, né? Já dormiu e... Chegou no horário que era pra gente ter chego. E a gente tá aqui, nessa loucura. Mas, pelo menos, deu tudo certo. Vou ir embora agora. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!